Ah, e ter uma mente mais flexível ou rígida, que é a moda, né? Que é um livro que fez sucesso e que é uma espécie de um rótulo que a autora usou e que você nem tem no cérebro que é a mente rígida e no cérebro que é a mente flexível. Nós somos os dois. Se você estiver morrendo de fome, longe do seu estado de tranquilidade, o que vai acontecer? Você tem muito menos energia cognitiva para fazer qualquer coisa e ser flexível. Nós temos estados. Nós temos estados. Nós temos estados.